Parágrafo 3, inciso 4. Você fez o perseguir, né? Fiz, fiz. E aí, cara, ali é a coisa que mais me... O que mais aconteceu, gente, é o menino, eu até fiz agora, ele lá no caso comentado, o perseguir, ele matou, a família se matou. Eu até perguntei isso, teve gente que falou, ah, você estava falando, não, é porque tem uma menina que me mandou um negócio que eu entendi, ela falou, ah, mas se fosse um negro eu ia aceitar mais fácil? Pode ser, porque, sei lá, não vou entrar nesse mérito, mas ele era um gordinho, na foto, você vê ele um gordinho, bonitinho, só que ele era um cara enorme já, aquela foto antiga, ele estava quase na altura da mãe já, se olha as outras fotos dele, ele está muito maior. Ele tinha um problema de fibrose cística que ele tinha um tempo de vida mais curto, a fibrose cística mata, é uma doença que não tem cura, nem tratamento paliativo, como você tem hoje... E ele sabia que ele tinha? Sabia, desde criança, porque tem que saber, ele tem que tomar remédio, ele tem uma certa coisa que ele não pode fazer. Porque ele mata a tia e a avó, né? Ele mata o pai, a mãe, a tia e a tia-avó. Porque a avó ficava chorando o dia inteiro, falando com qualquer pessoa, ele vai morrer, ele vai morrer, ele vai morrer. Os pais super protegeram. Não deixavam ele sair e dormir na casa de um amiguinho, nada. Porque se ele parasse de tomar o remédio, ele tinha diarreia, por isso que ele tinha tanto papel higiênico na mochila. Aí, ele entrou numa onda de videogame que eu falava, não, gente, o videogame nem ele pode, como diz o doutor Guido. Palomba, isso eu estou falando tudo com base no que o doutor Guido falou, no que a delegada me disse, o perito, a doutora Norma Bonacorso, que era chefe da Polícia Científica, ela que viu o corpo, ela que me atina para isso, que ele era enorme. A doutora Rosângela Monteiro, eu estou falando com base no que as pessoas me disseram, inclusive com base no que a advogada de defesa da família Perseguini, que nega o crime. Não estou falando pelas coisas que eu, estou falando pelo que eu entrevistei. Então, ele tinha um problema sério dessa fibrose cística, ele tinha um tempo de vida mais curto. Ele saía de casa para a escola, da escola para a casa para o videogame, do videogame para dormir, para a escola. A vida dele era esse L. O videogame era a vida dele, ele gostava muito de, como é que é, Assassin's Creed, é isso? Existe esse jogo. É, eu nunca, eu parei no Atari, para você ter uma ideia. Faz um tempo. Um tempinho. Era um bastão e um botão, né? É, aqui do I, a mão tinha, você tinha que ficar fazendo assim, você destruia a sua mão aqui, ficava tudo cagado. Aí você tinha, a gente tem telejogo também, meu irmão encontrou telejogo, a gente fica jogando telejogo lá no sítio. Você tem um telejogo? Tem um telejogo, funciona. E meu Atari é de madeira, meu Atari é de 1979, de madeira, funciona até hoje. Não, não fala que meu irmão vai vender. Não, meu irmão não vende nada, eu que vou. Quanto? É caro pra caralho. É esse de madeira? Que funciona, a gente põe lá os cartuchos, Pac-Man, aquelas coisas e tal. Como é que é aquele de carrinho? É um duro. Um duro. Mario Bros, não, o Mario Bros eu acho que era do Atari ou já era do Nintendo? Eu que era do meu irmão mais novo, eu tenho irmão mais novo, então tinha o Nintendo. Mas eu acho que o máximo que eu passei um pouco foi o Mario Bros. E o telejogo é uma bolinha, né? É uma bolinha que às vezes a gente quer descer pra fazer alguma coisa, para e fica desce, volta e faz tu. E aí continua jogando. É divertido o telejogo. E aí a gente, ele fazia o perseguindo o menino lá, o Marcelo, o Marcelinho, fazia, jogava esse jogo. Ele entra numa viagem da cabeça dele que ele quer fazer o grupo dos mercenários. O que é o grupo dos mercenários? Nós vamos matar pessoas do mal, bandidos e corruptos. Não sei por que corruptos, sei lá o que é. E nós vamos viver numa casa abandonada ou num prédio em ruínas e nós seremos super-heróis. Pra quem nós? Ele e os amigos da escola dele, uns 5 ou 6. Eu li todos os depoimentos dos colegas dele, todos eles, todos falam a mesma coisa, que ele queria fazer o grupo dos mercenários. E ele já tinha dito que para serem os mercenários, eles tinham dito para todos esses coleguinhas que eles teriam que matar o pai, a mãe e a diretora da escola. Por quê? São as pessoas que limitam. Pai, a mãe vai te limitar, você não vai viver em lugares que você está louco. A diretora da escola é que te limita, você não pode sair. E ele tinha muito a facilidade de acesso à arma. O pai parece que ele guardava melhor as armas, mas a mãe não guardava bem as armas. Ela delegava, e todos os policiais militares que eu entrevistei, inclusive o coronel Telhada, que era o chefe dele da rota, não na época do crime, mas antes. O coronel Telhada, se eu olhar, há 500 anos. E ele fala, todo filho de policial militar atira. Claro, todo filho de policial militar sabe atirar. É um pouco exagero, você não pode botar 100%. Mas a maioria sabe atirar. Até por conta do pai mostrar. É um, sei lá, a policial militar gosta de mostrar arma. É um poder. Depende até saber o que fazer com aquilo. Porque assim, você já pegou em arma? Eu não sei mexer. Tem que destravar. Aí você tem que fazer assim. Porque ele atirou com pistola. Fazer assim. Aí no outro você tem que desvazer. Tem que fazer o babá. Eu não sei. Se você me dá uma arma agora, eu não vou conseguir te matar. Porque até eu entender naquele negócio, é capaz de dar um tiro em mim. Porque é muito botãozinho do lado. Eu não sei. Agora o menino sabe. E a mãe deixava as armas meio espalhadas assim. Ela tinha duas. Um revólver e uma pistola. Quando chega no dia 5 de agosto, se eu não me engano, de 2013, era um domingo para a segunda. Ou seja, era o primeiro dia de aula. Da volta das férias. De inverno, que hoje é verão. E o verão virou inverno. E ele liga para um amigo dele e fala. Ó, amanhã é o dia dos mercenários. Amanhã a gente vai sair para o mundo. E a gente vai virar mercenário. E o amigo dele fala. Ah, tá bom. Mas você está louco. E vai dormir. Aí ele fala. Não, amanhã é que a gente começa. Ele monta uma mochila. Onde ele tinha seis rolos de papel higiênico. Seis ou cinco rolos. Uma faca. Um revólver. Não a pistola. O revólver da mãe. Cheio. Chumbinhos. Que ele tinha uma arma de chumbinho. Cartão de crédito da avó. Mais alguma coisa que não é. E aí ele estava com essa mochila. Ele vai com essa mochila para a escola. Por quê? Ele chega na escola. Ele vai virar mercenário. De lá nós vamos partir. Só que ele. Aí o pai foi dormir na sala. Porque parece que ele também tinha problema de coluna. Ou ele roncava muito. Ou ele ia muito cedo no dia seguinte. Para uma operação muito cedo da rota. Qual é a versão oficial? Tem as três. Você escolhe. Pode ser uma junção de tudo. Ele ronca, tem problema na coluna. E no dia seguinte ele ia cedo. Por isso que ele está dormindo na sala. A mãe está no quarto, se eu não me engano. O Marcelo dá um tiro. A queima a roupa no pai dormindo. O pai está dormindo. Eu tenho todas as fotos. Eu tenho todo esse material. E ele, dormindo, ele ficou. Porque ele não sabe o que aconteceu com ele. A mãe ouve um barulho. Ah, mas ela não sabe que é um tiro? O Marcelo sabe, mas ela saiu na sala. Inclusive ela pode ter visto que o revólver dela não estava. Onde ela tinha a pistola. Ah, mas como é que ele sabe atirar com tanta firmeza? O próprio Coronel Telhado explica. A pistola você atira com as duas mãos. Você precisa. Você não atira com a pistola assim. Só elas estão nas panteras. Que elas saem e atiram assim. Isso não existe. Atira de lá. É, você tem... Se joga e vai. Isso daí não existe. Não tem também... Como é aquela outra? Também que a Angelina de Ali fez isso lá. Não tem. Isso não existe. Pistola, são duas mãos. O revólver até se consegue mais. A pistola não te deixa resíduos de pólvora. Porque ela usa o próprio gás para a bala sair. O revólver, ele faz plá. Por isso que você tem resíduos de pólvora na roupa, na mão, no cabelo, no rosto e tal. E ele usa uma pistola. Então já estou te respondendo por que ele não tinha resíduos de pólvora. Porque ele não vai dar. Quem usa a pistola não tem. Então ele dá o tiro muito a queimar roupa nele. E sai. Então ele vai errar um tiro aqui. Se você me habilitar tudo, talvez eu consiga aqui. Aí ele sai. Ele se esconde, possivelmente, atrás de um armário que tem ali na sala. A mãe vem e se ajoelha para ver o pai. Aí tem gente que fala assim. Ah, ela se ajoelhou e pediu para o Marcelinho não matá-la. Por que se ajoelhou? Uma puta de uma policial experiente. Ela despagava, assava esse menino assim, em dois segundos. Ela sabe como tirar a arma de uma pessoa. Só que ela não viu. Tanto que ela leva o tiro nas costas. Ela não está ajoelhada. Ela está de joelhos indo ver o marido. E ela leva o tiro. Nisso, só cortando, tem dois vizinhos que ouvem os tiros. E tem um que é músico, inclusive. E ele sai fazer a cadência exata do tiro. Ele faz pá. 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 Porque os outros três. Porque ele sai de lá. Eles moravam em uma casa. Tinha uma casa aqui e uma outra casa no mesmo terreno. Que é onde morava a tia, a avó dele e a avó. A avó é a mãe da mãe dele. E a tia, a avó é a irmã da mãe dele. Aí ele vai para a casa da tia e dá um tiro na avó. E ele dá dois tiros na tia, a avó. Aí eu tenho dúvida. Uma porque ela acorda. Visivamente ela levanta. Mas ela não sabe nem quem está dando tiro nela. Porque ela leva um tiro na cara e outro depois. E ele não gostava dessa tia, a avó. Porque ela era separada. Ele falava que isso era coisa de mulher. Sabe essas coisas? E aí ele pega o carro e sai com o carro. Acho que há meia da manhã ou duas. E ele vai para a escola. E espera a escola abrir. E ele chega. Ele é um dos primeiros a chegar. Você tem a câmera dele chegando. Acho que umas seis e pouco da manhã. E todo mundo estranha. Porque ele chega muito cedo. É uma escola pequena. Então todo mundo desconhece. Quem pegava sempre ele era a compra. Kombi, a van, sei lá o que é hoje. E o cara vê que o menino está lá. E ele vai para outra. Ele não vai descer e falar. Por favor, tem alguém aí. Ele vai embora. Quando ele chegar na escola. Ele fala para os amigos. Está aqui a mochila. Estou aqui o revólver. Vamos lá. Agora a gente tem que virar mercenário. E os meninos falam assim. Você não está bem, né? Eu não vou virar mercenário nada. Ele começa a ficar chateado. Porque toda brincadeira dele não está dando certo. Tanto que ele vai atrás de uma menina. Que queria ser mercenário. Mas ele não aceitava mulheres. Ele era meio machista. E ele até fala. Bom, você quer vir comigo? E ele mostra para esses meninos. O cartão de crédito. A chave do carro. Fala. Estou com o carro aqui para a gente ir. Ele vai mostrando todos esses elementos. Ele fica chateadinho. Ele fala para os amigos que se matou? Ou para a família? Tem um menino que ele fala assim. Por que você está chateado? Porque você tentou matar sua avó de novo? Ele fala. É, mas dessa vez eu consegui. E por quê? Lá atrás tinham dado um arco e flecha para ele. Ele ficava atirando na avó para matar a avó de brincadeira. E a mãe pega ele e põe ele de castigo. E ela é chamada, inclusive, duas, três semanas depois, pela escola porque ele estava ameaçando de morte funcionários, amigos, falando eu vou te matar. Meu pai é policial, eu vou te matar. E a mãe está lá nos depoimentos. E é falado para a mãe. Ele está tentando matar. Ele está falando que vai matar. Não, está tentando matar. Ninguém gosta de ouvir uma pessoa falando eu tenho arma e vou te matar. A mãe fala, ele está assim mesmo, ele fez isso lá em casa, eu vou dar uma bronca nele, ele fez isso com a minha mãe também. Além desse problema congênito que você falou, alguém já tinha diagnosticado ele com alguma coisa? Nada. O doutor Guido fez uma análise mental dele pós-morte que, segundo ele, segundo vários outros, me relataram que é possível. De acordo com... Eu morri. Então ele vai conversar com meu marido, com a minha mãe, com os meus amigos, vai ver o que eu escrevi no Instagram, ele vai fazer uma análise do que me restou de mim. Mas claramente esse moleque não estava bem. Não, ele não estava. Ele, segundo o doutor Guido, ele teve um estreitamento do cérebro quando nasceu, teve uma falta de oxigenação no cérebro. Ah, então ele também tinha um psiquiatra. Ele não era um psicopata. Como diz a doutora Rosângela Monteiro, psicopatas não se matam. Tem outros que falam que se matam, mas eu concordo muito com ela. Se você analisar todos, eu não vejo um psicopata que se mata. Eu não consigo enxergar um... Esquizofrênico se mata. E aí... Que ele matira e se mata. Tanto que o Cadu lá, o menino tentou se matar e não conseguiu. E era esquizofrenia que ele tinha ou não? O menino, não. O Marcelinho, não. Marcelinho não tinha. Ele tinha uma... Talvez alguma diferença da realidade. Que dava pra ele um deslocamento da realidade. Eu acho que mesmo que ele não tivesse tido uma... Deve ser muito complicado você crescer ouvindo que você vai morrer, né? Sim. Direto. O tempo inteiro. Ele mexe contigo, com certeza. A avó falando, ele vai morrer, vai morrer. Deve ser um problema. Ele tem que encontrar um sentido pra vida. Por mais que um moleque tenha 13 anos, imagina. Sim. E você... Não é agradável. Todos nós vamos morrer. Mas você não acorda pensando, eu vou morrer. Que horas vem minha morte? Ou eu vou morrer antes de todo mundo. Vou morrer jovem. Então, isso tem várias análises sobre isso. Porque daí, quando ele sai da escola, ele vê que a história não deu certo. Ele não consegue sair antes. E ele só tinha autorização de sair. Ou com a Kombi... Sei lá, se é vã, Kombi... Isso geral morto já. Tava todo mundo returado. Aí eu, todo mundo... Já tava todo mundo. Todo mundo lá tava lá. Lá na casa, passou de manhã, um amigo da Andréia. Por quê? Aí fala, mas a Andréia estava investigando o caixa eletrônico. Eu... Gente, eu não vejo... Tudo que chegou até mim, eles estavam entrevistando todo mundo da polícia. Não existia. Ela era uma policial... Assim, o marido dela, acho que já era capitão, se não me engano, da rota. Agora me perdi das patentes. Mas ela não era uma... Não era uma coronel. Ela tava dentro. Ela tava, inclusive, interna. E... Ah, mas a polícia jamais vai te contar que ela estava investigando o caixa eletrônico. A polícia jamais vai me contar porque ela nem teria patente pra isso. Ela tava investigando nada. Então, assim, ela... Ah, mas ela estava assim. E esse cara que passa era do caixa eletrônico. Como é que você sabe? Vocês começam a loucubrar. Não, começa a teoria da conspiração. Não existe. Eu tô te falando de gelado no que eu li no processo. E é um processo muito bem feito. Diferente do que eu falei ali, o inquérito deles, eles não abriram, foram direto numa salinha. Eles viram absolutamente tudo. E fecharam numa salinha. Porque era a única coisa óbvia. Até os policiais militares estavam lá, que eu conversei com alguns em off. E todos eles entraram, olharam e falaram assim. Isso foi esse menino que matou e isso matou. Porque eles sabem ver cena de crime. Sabe. Ah, mas as cápsulas da bala estavam em cima do móvel. Infelizmente, às vezes, as pessoas fazem isso quando entram no local de crime. Não pra mudar o local de crime. Porque qual é o local de crime? São os corpos onde eles estão mortos. Eles até pegam as balas e colocam aqui as cápsulas, os estojos, né? Estojos, sei lá como é que fala isso? Das balas. Pra que você... Porque eu posso estar passando lá a chutar. Então, às vezes, o policial militar coloca em cima para que a perícia veja. Porque pode estar num ponto. Agora, o ideal é um local de crime não ter aquela invasão de pessoas. Que teve. Não, teve decenas. Mas eles não mexeram nos corpos. Tá. Porque se eles mexeram, eles criaram o pior do... Ah, queima de arquivo. Gente. Aí também, óbvio, muitas... Nenhum policial militar faz queima de arquivo desse jeito. Te mata na rua. É que a obviedade, ela assusta, né? E sabe o que acontece? É muito classe média ainda na tua casa. Aquilo lá podia ter acontecido com qualquer uma. Qualquer pessoa que tiver uma arma. Pode. Ah, mas se ele não tivesse revólver, ele usaria a faca? Faca é mais difícil. Tem que chegar mais perto. É muito corpo a corpo. Não, não daria. Você pode... Muita gente escorrega e se corta a mão. E imagino que tem um sentimento diferente a faca, né? A faca é ódio demais. É ódio demais. Quando você morreu, é uma pessoa com muita... Regionalidade também, né? Tem, ele tem a facilidade. Ele tem a arma no ponto dele ali, né? Ele sabia dirigir e sabia. Tem uma redação dele que ele escreve quando aprendia a dirigir. Porque aí, passa esse moço de manhã, amigo da Andréia lá, que o escritório lá, o batalhão dela pede pra passar porque ela tava atrasada, ele passa, toca a campanha e ninguém atende. E tudo apagado. E vai embora. Perguntei pro Coronel Telhada, como que a Rota, que ele era o chefe de uma operação da Rota, Rota, ele falou assim, filho, se ele não apareceu, a operação vai acontecer sem ele. E no dia seguinte, quando ele chegar, ele tem que se explicar. Ele pode puxar gancho, né? Puxar cadeia, aquela cadeia administrativa. Ele que se explique depois porque ele não apareceu. Ninguém vai na casa dele buscar, ninguém vai ligar e falar, se você tá bem, quer um remédio, quer um abraço. Ninguém vai fazer isso. Ah, tem uma... É, tá, entendi. Tem uma coisa muito machomé, mas ok. É a realidade dele. Então você entende porque a Rota não foi ver. Aí ele vai, aí volta. Aí o Marcelinho tá saindo da escola, ele só podia sair ou com... Ele só tinha autorização de sair ou com o pai de um amigo, que dava carona, ou com a van. Ele não queria esperar a van. Ele pega o pai desse amigo. Ele vai até com dois amigos até o carro. Os amigos não vão até o carro, ficam parados aqui, tem tudo isso nas câmeras. Ele atravessa, entra no carro, volta. Quando ele pega esse pai desse amigo, pra ir antes, ele pede pra parar no carro. Ele desce do carro, ele entra no carro da mãe, pega alguma coisa, não sei se achar o que que é, e volta pro carro do... Então esse pai desse amigo viu ele entrar no carro. Porque também tem uma versão, tinha alguém no carro com o Marcelinho. Tá bom, gente, tinha alguém no carro com o Marcelinho. Ficou lá. E aí o menino vai pra escola, faz trabalho, porque ele fez trabalho, tá o último trabalho dele lá no inquérito todo. E o menino não conta pra ninguém. Aí, desculpa, ele é filho de policial. Ele sabe que tem que confiar na polícia. Aí eu vou pro outro lado. Se ele é filho de policial, ele sabe que se tiver algum problema, ele tem que falar para a polícia. Ele não tem que não falar para a polícia. E que menino... Por que que o menino vai até a escola? Para ninguém desconfiar. Mas não é mais estranho o pai não aparecer no trabalho e a mãe? Uma criança não ir na escola, não é uma coisa... Primeiro dia de aula, de agosto? Já tá viajando? Então, eu sempre tento ver como um roteiro. Eu escrevo roteiro de ficção, escrevo livro, então eu tento ver a história que se encaixa. Porque a história fica muito solta, você fala assim, ai meu Deus, você vai ter que inventar um pendrive, que você perdeu, né? Pô, você não tem nuvem, cacete. Então tem umas coisas assim que você fala, não tem história. Aí, ele volta, ele pega esse pai, esse pai e deixa ele em casa. Quando ele entra em casa, quando ele chega em casa, ele deixa a mochila na porta da sala. Por que ele deixou? Não sei, gente. Ele morreu. Não temos essa informação. Porque ele não queria entrar com a mochila, a mochila tava pesada. Aquela mochila era a vida dele fora, não era a vida dele dentro. Aquilo tinha acabado. Não, ela sei. Mas deixou porque deixou. Porque era um menino bagunceiro e largou lá. Quantas vezes ele chega em casa e joga em algum lugar que você nem sabe. Talvez fosse o costume dele deixar a mochila fora e a avó que pegava e pinha pra dentro. A gente não faz ideia. Não, porque tudo você quer achar um ponto. É. Aí, ele entra, ele vê. Aí você tem várias versões. Uma, que eu gosto de quase todas. Tem um perito que me fala. A minha sensação é que ele viu que ele ia morrer, porque ele era todo dia, toda hora lembrado disso. E falou, eu quero levar os meus comigo. Fala, mas até porque ele já se matou em seguida. Né? Mata, todo mundo se mata. Não, mas rápido. É. Eu acho que vai lá tarde um pouco. O cara anda com o piscole, irmão. Mas é bonitinho. Caralho. Mas é bonitinho você querer ir com os seus pro céu. Achei fofo. Aí, a segunda versão. Eu achei fofo. Eu achei fofo, mas é... Eu achei muito plausível. E a versão do Guido Palomba, que eu gosto muito também. Choque de realidade? É, ele chega lá e vê que tudo aquilo que ele imaginou que ia acontecer, não acontece. Não aconteceu. E se ele ainda tá dentro do videogame, ele pode achar que aquilo é um restart. E aqui acabou, né, cara? Acabou. Então, não tem um restart no videogame, que acabam todas as suas vidas e você começa a vida do zero? Não, a cabeça dele pode ser. Pode. Gente, a cabeça humana, ela é tão única. Que é tão difícil você querer botar todo mundo numa mesma caixinha. Sim. Pra ele pode ter sido. Ele se matou porque ele viu que não tinha mais saída. Ele se matou porque ele tinha um começo de esquizofrenia e ninguém sabia o esquizofrenico que vai se matar. Não saberemos. Mas o fato é que ele abatando que ele está na cena, ele está junto com o pai e com a mãe. Ah, mas ele está com o revólver, não sei o que. A pistola, como ele atira. Ah, mas tem que ter com as duas mãos? Tem, mas aqui ele fez... Ele tá tão seguro que ele faz a posição da águia, que ele chama. Os dedos estão inteiros grudados. Já ponto pra atirar de novo. Por isso que a arma não explode. Quando ele atira e atira... É porque o revólver, ele faz muito isso aqui. E ele faz um... A pistola, ela faz isso aqui. Porque como ela joga pra cá, ela faz isso aqui. Ah, não sei, não atira isso? É, então dá pra atirar com a mão? Dá, tranquilo. Muito mais fácil até que um revólver. O revólver, você ainda tem que puxar... Você tem que fazer assim, né? Não, você tem que puxar, você faz mais força, se não estiver engatilhado. Então você tem que trazer o... A alça ali pra trás, o gatilho pra trás. Já a pistola, não. Se você engatilhar, é isso aqui. Ela já... Você não faz força nenhuma. Então, e ele tá nisso. Tanto que quando eles foram atirar a mão dele, ele tava tão rígida, que eles tiveram que isolar, porque a outra bala já tava na agulha. É, e aí você já... Um toquinho já sai de novo. Já sai, porque... Então eles tiveram que abrir, isolar tudo. Não tirou. O que mostra que assim, não foi posto. Não tem como colocar com aquela força. Saquei. Tipo, não daria pra deixar engatilhado com a mão ali. Engatilhado no dedo dele e deixar daquele jeito. É porque ele apertou e a próxima já entrou pra câmera e... Eu já vi muitas cenas de crime. Pra mim, ela é muito coerente isso tudo que colocaram. Ah, mas se ele era destro... Assim, segundo as pessoas da escola, ele tava usando a mão certa. Porque assim, sei lá, se eu sou destro... Agora eu não lembro, ele tá deitado assim, não dá pra ser... Então assim, sim, porque se ele é destro, não tem como fazer isso daqui. Não dá, ele tá tirado aqui. Mas assim, é muito difícil de as pessoas entenderem que aquela pessoa teve aquela história. É tristíssimo o menino matar pai, mãe, tia, avó e avó. É horrível. Deve ter sido uma parada... Imagina você, né? Descobrir que o menino matou. Ele tinha ido antes na casa dos avós, dias antes. As últimas fotos... Tem fotos dele no celular que são bem estranhas. Eu até ponho fotos meio assim, meio mal. Fazendo muito assim. Tem uma foto dele olhando só assim. Eram os mercenários. É, entendeu? Ele tem um personagem aí. Ao mesmo tempo que tem a foto dele com o papai e com a mãe assim. Ele podia estar ali dentro da sua própria máscara social naquele momento. Criando o seu projeto. E ele usava muito capuz, igual esse personagem desse jogo. Então assim, no caso do Pesseguini, eu não vejo... Ninguém me conta. Na verdade, muita gente fala assim. Um dia as verdades vai aparecer. Eu falo assim, me contaria qual é a verdade? Me conta, porque eu posso mudar de ideia. Eu adoro mudar de ideia. Eu sou muito Hal Seixas mesmo. Eu não vou ter uma fase ambulante total. Eu não quero ter uma opinião formada sobre tudo, o tempo todo. Deus me livre. Eu mudo de ideia. Me falaram muito que eu tinha dado entrevista em algum lugar. Que eu nunca faria o caso da Rua Cuba. Eu falei... Eu falei isso. Eu fui até ver a entrevista. Eu falei, não. Vocês tiraram um pouquinho de contexto. Mas tudo bem, entendi. Mas eu fiz o canal. Pronto, fiz. O rapaz, o Raul Ferreira, como é que chama? Não, é no... Cabeludinho. Ah, não. O Raul Ferreira, não. O Raul Ferreira. Eu falei no... Não, o Raul Ferreira. Você falou assim, olha, eu não quero falar sobre... Ah, eu falei nele também? É. Ah, então tá vendo? Já falei duas vezes. Ha, 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 ha